Consegui me ajeitar aqui. Olá, Rê. Seja bem-vinda. Oi, Renata. Eu entrei e tive que sair, porque a Luna veio aqui no tripé e bagunçou tudo. A minha gata veio se esfregando no tripé e pronto. Tive que começar tudo de novo. Sejam todos bem-vindos. Quanto tempo que a gente não faz essa leitura do livro do perdão. E eu estava olhando, a gente não chegou nem... A gente chegou agora, eu acho que na terça parte do livro. Tem muita coisa ainda. Eu não sei se vocês se lembram um pouquinho de como foi essa jornada. O livro do perdão, ela fala... Ela nos traz... Eu achei muito interessante esse livro aqui. Da Robin Casargin. Não sei como é que pronuncia. É o Caminho para o Coração Tranquilo. O livro do perdão. E aqui ela diz... Ela traz ideias de como mudar aquilo que ficou cristalizado internamente. Como fazer para experienciar essa... O perdão. Viver o perdão em nós. Então ela mostra primeiro que você pode caminhar na rua, olhando para as pessoas. E simplesmente uma pessoa desconhecida, você olhar com mais compaixão. Pensar que todas as pessoas sofrem e todos querem a mesma coisa. Todos querem a felicidade. Querem ser felizes, querem se sentir amados, querem amar. Então ela mostra várias historinhas, vários caminhos que nos conduzem a essa visão um pouco mais abrangente de que você pode olhar para o outro com um olhar mais amoroso, um olhar novo. E sem levar para o pessoal, sem trazer isso para o pessoal. E quando a gente não leva nada para o pessoal, a gente não se ofende. A gente não se magoa. Fica mais fácil um pouco a vida, né? Mas isso tudo é na teoria, né? Que na prática a coisa é diferente. Quando acontece é diferente. Oi Grazi, oi Ju, oi Lu. Sejam todos bem-vindas. Muito feliz com a presença de vocês. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já está acompanhando é porque a gente acabou interrompendo as lives, né? Porque foi tanta coisa que aconteceu. Eu fiz duas cirurgias, tive covid, tive que me ausentar e agora estou voltando. Retomando a vida, né? Retomando pouco a pouco, a gente vai voltando. E o resumo do que a gente já viu, o que ela diz aqui é como você consegue identificar o que você sente, que é mais importante de tudo, é você identificar que você sente que você se magoou, que você sente a raiva e isso é normal, é perfeito, a gente aceita isso, né? Que você se magoou, você sentiu a dor e o fato de você perdoar o outro, você não isenta o outro da responsabilidade, mas você se isenta de carregar o sofrimento. Você se isenta de reviver aquela história, de carregar um peso, como se você trouxesse um peso, um saco bem pesado e você fosse arrastando esse peso pela vida. Então, a vida, os ombros ficam mais leves, o coração fica mais leve. Mas é um aprendizado. Ela diz, o que eu achei muito interessante é que aprendemos a perdoar. Aprendemos a perdoar quando compreendemos o outro, quando compreendemos que o outro sente e percebe de modo diferente. Quando olhamos para o outro como alguém que também sofre e que talvez não quisesse nem nos ferir, mas que não soube agir de modo diferente. Então, a gente vai aos poucos nessa caminhada, nessa jornada que é esse livro. Eu achei esse livro muito bacana porque ele traz historinhas, traz fatos reais que a gente pode se identificar com eles e que a gente pode perceber que isso acontece com todo mundo. Não só sou eu que estou passando por isso. Nós estamos juntos nessa caminhada, todos nós. Então, como eu já li isso tudo aqui, o início, um terço do livro já foi lido. E é mais ou menos isso. E um dos treinos que ela passou e que isso me marcou bastante, que eu achei muito interessante, é quando você está caminhando na rua, em qualquer lugar, no shopping, num lugar que tem muita gente. Às vezes você esbarra numa pessoa, apesar de que hoje a gente nem esbarra em ninguém. Mas se você esbarra, você diz, ah, desculpa e tudo. Mas você começar a olhar para as pessoas com um modo mais amoroso. Pessoas neutras, pessoas que você não tem nenhum contato, que você não tem nenhuma emoção. A partir dessas pessoas, você começa a olhar todos os seres com mais amor. Você começa a viver mais o amor em si mesmo. E você consegue trazer para a sua vida, para aquelas pessoas que estão próximas, e que ainda dói, que ainda machuca, e que ainda tem uma ferida aberta. Onde houve um dano, onde houve algo que trouxe dor, que trouxe sofrimento. Mas você pode trazer mais para perto. Primeiro você vai para longe, vai para fora, para pessoas desconhecidas. E depois você vai trazendo. E agora a gente está trazendo a relação com o pai. Ela trouxe uma carta, ela sempre fala do curso de milagres. Eu não conheço esse curso e depois eu ainda vou olhar. Em curso de milagres, eu não sei se é um livro, eu acho que é um livro, né? Em curso de milagres está escrito. O que nós damos para os outros é o que nós recebemos. Oferecendo amor, nós naturalmente experimentamos a paz e o amor que estamos oferecendo. Na verdade, para ter é preciso dar, não receber. A gente consegue oferecer aquilo que transborda em nós. Então nós vamos aprendendo primeiro essa autonutrição, esse autoamor, esse autocuidado, esse acolhimento de quem somos, para que a gente possa oferecer isso ao outro. E daqui ela traz uma carta, a carta de Ellen. Ellen acreditou por muitos anos que era impossível amar e perdoar seu pai. Essa carta foi lida na última live, mas para pegar o fio da miada, para a gente não ficar meio solto, aí eu vou começar dela, tá bom? Voltamos para ela. Querido papai, como nós dois sabemos, essa não é a primeira carta intensa que eu escrevo a você. No passado, as minhas mensagens assustaram e enraiveceram você e espero que isso não aconteça desta vez. Se por outro lado você ficar magoado com o que eu tenho a dizer, sinto muito pela sua dor, mas reconheça que ela é sua e não minha. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Você é meu pai, o homem que eu cresci amando. Duvido que qualquer coisa no mundo possa se comparar a isso. Consequentemente, você é o homem que mais pode me magoar. E você me magoou. Quero que você saiba que eu não o considero mais responsável por aquele sofrimento. Posso ver agora que nós o fizemos juntos, mas fui eu que o carreguei por todos esses anos. É aquilo que ela diz no início, né? A gente vai carregando um saco muito pesado, vai trazendo um peso enorme nas costas, vai arrastando essa mágoa, essa dor por muito tempo. E quando dá o estalo e a gente consegue crescer nesse caminho interno do perdão, tudo muda. Esse estalo que eu falo não é que a gente perdoa da noite para o dia, não. Quando a gente identifica o que sente, reconhece e se permite trilhar o caminho para perdoar. Encontrar esse caminho que nos conduz ao perdão. Posso ver agora que nós o fizemos juntos. Eu escolhi fazer da dor uma parte da minha vida, mas hoje escolho pô-la de lado e seguir sem fardos. Temo que não tenhamos sido realistas um com o outro. Você queria uma filha perfeita e eu queria um pai perfeito. Não podíamos ver que já era assim. Durante anos eu exigi de você coisas que eu só poderia receber de mim mesma. E sei que você fez o mesmo. Eu peço que você me perdoe por isso, enquanto eu perdoo você. Fui injusta por não vê-lo como realmente era. Me privei durante anos de conhecê-lo. Estou pronta para ver você de uma maneira diferente agora. E também estou preparada para sair de trás da menininha e ficar em campo aberto para ver e conhecer, se você quiser. Essa devia ser uma carta de perdão. Portanto, acho que preciso dizer que o perdoo incondicionalmente. Embora me pareça uma declaração meramente formal. Quando eu decidi sair do círculo vicioso de expectativas e desapontamentos, que sempre limitou o nosso relacionamento, quando eu escolhi ser quem eu era, ao invés do exemplo falho do que eu achava que você queria que eu fosse, não havia mais nada para perdoar. O passado simplesmente se desvaneceu. Finalmente exposto como padrão de reações, sem futuro que realmente era. Perdoar foi simplesmente olhar para você claramente, sabendo que você me ama, que eu amo você e que nós dois já estamos completos. Eu também preciso pedir o seu perdão. Existem milhares de coisas que eu fiz. Disse, não fiz ou deixei de dizer. Que certamente o magoaram. Muitas vezes, intencionalmente, outras sem perceber. Realmente, sinto muito qualquer dor ou medo que eu tenha lhe causado. Mas, principalmente, sinto muito pela dor que eu causei ao olhar para o outro lado. Eu sei que isso pode parecer só mais uma conversa mole da sua filha, excessivamente introspectiva. Mas, para mim, isso é uma realidade, pai. E eu peço o seu perdão. Finalmente, eu quero dizer que amo você. Meus olhos estão abertos e em foco. E começo a ver você. Apesar da dor e crueldade frequentes que levamos um ao outro nos últimos 31 anos, meu coração está se abrindo. Pela primeira vez, posso dizer que estou feliz e honrada por você ser meu pai. Que você é o pai que eu escolheria com amor crescente. O que mais me marcou aqui, nessa leitura, é ela dizer eu vejo você. Porque, às vezes, a gente não vê a pessoa como ela é. E sim como nós fantasiamos ou como nós esperamos que ela seja. Como é importante você enxergar o outro na sua verdade, no que ele pode te oferecer. E assim você solta as expectativas e angústias de querer que ele seja alguém diferente do que ele é. O que é possível para ele é isso que ele está te mostrando. Então, você tenta acolher. Eu sei que é difícil. Porque criamos fantasias. Mas essa relação com o pai, pelo jeito, é uma relação que foi muito difícil, muito dura. E ela, em algum momento, ela percebeu que fazia parte dela também essa ida e vinda da dor e do sofrimento. Esse alimentar da dor. De um magoar o outro. De um revidar o outro. Eu me sinto magoada e eu revido. Eu me sinto machucada e eu machuco. Então, eu me sinto ferida e eu vou lá e vou ferir o outro também. Então, quando ela resolveu parar, com esse círculo, com essa roda, uma roda que vai girando indefinidamente, tudo mudou. À medida que perdoamos, nos tornamos mais conscientes e introspectivos. À medida que nossa compaixão e entendimento dos outros e de nós mesmos cresce, Começamos a experimentar uma maior realidade do amor na nossa vida. Como minha amiga e colega Naomi Heisley descreveu tão bem. O amor não é mais nem menos do que a expressão simples, honesta e natural da nossa totalidade. Da nossa completa autoaceitação. Que é aquilo que ela diz no início, né? Com o que você está se nutrindo? Vamos nos nutrindo com a raiva? Vamos nos nutrindo com o rancor? Ou com a autoaceitação e o autoamor? E vamos soltando aquilo que não nos cabe mais. Isso é tão importante você observar o que nutre você. Essa autonutrição interna. Não é só o alimento que é importante para o seu corpo, um alimento saudável, correto, né? Quais pensamentos, quais emoções eu escolho manter? É uma escolha. É assustador, mas é uma escolha que eu posso ter. De escolher pensamentos e sentimentos que me mantêm nesse círculo vicioso de dor, de sofrimento. Ou que me tiram dele. Então, isso é tudo um aprendizado. O amor não é mais nem menos do que a expressão simples, honesta e natural da nossa totalidade. De quem somos. Da nossa completa autoaceitação. Mas até podemos aceitar totalmente e sem julgamentos tudo o que somos. Nossos aparentes defeitos. Assim como a nossa glória em nada. O amor espera pacientemente por trás das frágeis ilusões do romance. Ou então é confundido com um meio de troca e negociação. Ou parece um vício e é vivido como uma necessidade constante. É perdoando que nós crescemos no amor. A medida que aprendemos a aceitar, sem julgamentos, os aparentes defeitos, os medos, os pedidos de socorro, as idiosincrasias. Assim como a glória inata, o ser sábio e amoroso dos outros, nós conhecemos o nosso próprio eu. Pois o perdão é a chave da nossa verdadeira identidade. É a compreensão da realidade que nos dá coragem para encarar de maneira mais eficaz os nossos desafios pessoais. Seja qual for a maneira como eles aparecem. Então, às vezes, a pessoa que está te agredindo, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. Ela está em profundo sofrimento. A pessoa quer te agredir porque talvez ela não saiba como lidar com o que ela sente. E é muito complexo isso. Você olhar para o outro, além daquilo que ele está te mostrando. Além das aparências, além dos julgamentos. E trazer um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de amor. Se alguém chega com você gritando e você não grita de volta, aquela pessoa fica um pouco no vazio, né? Então, se alguém chega de modo muito agressivo e você respira fundo, tenta acalmar um pouquinho, tudo muda. Mas se você entra no mesmo padrão vibratório, você começa a agredir, a responder da mesma forma. E gritar do mesmo jeito, aquilo tudo se intensifica. E uma vez eu ouvi uma coisa que a pessoa que está com raiva, ela grita porque ela não está usando o coração. E você precisa gritar para que a pessoa te ouça. Quando você fala aquilo que vem do seu coração, aquilo que vem lá do seu silêncio interno, daquele lugar interno em que você se acolhe, em que você se sente em paz. Mas você não precisa gritar, porque o outro te ouve. Quando você fala com amor, quando você fala com cuidado, você não precisa gritar para o outro te ouvir. Porque você está levando algo muito valioso. E as pessoas querem escutar isso. As pessoas querem receber isso. Isso aqui, à medida que aprendemos a aceitar sem julgamentos, isso aqui me lembra muito a meditação. Esse livro, ele tem tudo a ver com a meditação. Por isso que eu estou lendo ele. Que a meditação, ela nos conduz a um espaço interno em que você acolhe a vida como ela é. Você recebe o que chega. Você recebe a dor, você recebe a alegria, você recebe tudo que vem para você. Mas você sabe que vai passar. Então você não escolhe uma identificação. Você não se identifica com aquilo que chega. Então a raiva chega, você sente, reconhece que está sentindo raiva. Mas você não se torna uma pessoa raivosa. Porque você não se identifica com a raiva. Você vivencia aquela experiência, você sente aquilo. Mas você sabe que vai passar. E outras vêm. Você sente o medo, você acolhe o medo. O medo do quê? O medo do futuro? O medo das experiências novas? A ansiedade? A angústia? Estamos muito tempo lá no futuro? Então você volta, respira. Você vivencia e reconhece aquilo que te traz medo. E você solta. Você solta. Não existe esse apego, essa identificação. E a mesma coisa que ela diz aqui. No perdão. Que nós vamos soltando aquilo que gera sofrimento. Porque a dor, a gente sente a dor. Mas você pode intensificar isso trazendo sofrimento. Vivenciando muito mais sofrimento. Perdoar a si mesmo como criança. Como em qualquer relacionamento em que exista ressentimento. Você pode sentir que a pessoa que você precisa perdoar é você mesmo. Se você foi maltratado, pode sentir culpa ou raiva de si mesmo. Não importa o que você fez quando criança, o quão malvado você foi, você não mereceu sofrimento, raiva ou humilhação. Acima de tudo, é importantíssimo saber e aceitar que não teve culpa de nenhum dos abusos. Você não teve culpa quando criança. A criança não tem culpa. Se você quer curar-se, é muito importante se lembrar de que você fez o melhor que podia. Considerando o alcance da sua consciência e a intensidade do medo que você vivenciou. Você pode fazer outras escolhas agora. Muitos pais culpam as crianças pela sua infelicidade. Por exemplo, minha amiga cresceu ouvindo. Se não fosse por você, seu pai e eu seríamos tão felizes. Ai, que horrível. Sua cura começou quando ela perdoou a si mesma, reconhecendo que ela não era responsável pela infelicidade da mãe. A cura continuou com um sentimento de raiva pela mãe, por tê-la feito carregar aquela culpa por tantos anos. E finalmente veio o perdão pela mãe. Você pode estar muito zangado consigo mesmo por não ter perdoado seus pais antes. Olhar para trás não é muito útil se você o faz para condenar a si mesmo. Você pode pensar. Desperdicei tanto tempo precioso. Isso pode ser particularmente verdade se sua mãe ou seu pai já morreu. A verdade é que durante esse tempo que você desperdiçou, você estava avançando até o momento quando seria possível perdoar. Porque o perdão, ele não acontece da noite para o dia. Você vai construindo esse caminho interno, você vai trilhando por esse caminho, até em algum momento isso ser possível. Ninguém pode perdoar antes de estar preparado. Você pode resolver seu relacionamento com seus pais depois de terem morrido. Se você teve um relacionamento muito doloroso com seus pais e eles morreram antes que você tivesse uma chance de curar esse relacionamento, você pode sentir remorsos por ter perdido a chance de fazer as pazes com eles. Considerando as opções que eram óbvias para você, perdoar pode não ter sido possível antes. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo. Nós nos cobramos muito, exigimos muito de nós e às vezes ainda não foi possível. Se você teve um relacionamento doloroso com pais já falecidos, a morte deles pode ter sido um alívio. Você pode ter pensado, o relacionamento finalmente terminou e eu não preciso mais lidar com eles. No entanto, mesmo que eles tenham morrido, você ainda precisa resolver negócios inacabados, que o prejudicarão enquanto você não o fizer. Se os seus pais já morreram, é possível curar o relacionamento agora, independente dos sentimentos que a morte deles causou ou da maneira como vocês se relacionavam. Certamente é possível perdoá-los. Você só precisa querer. Também já percebi que é possível uma profunda sensação de cura mútua. No final dos meus workshops, conduz uma visualização chamada amor e perdão. Antes da visualização começar, os participantes escolhem alguém de quem eles sentem raiva e ressentimentos e que estejam dispostos a perdoar e compartilhar um relacionamento saudável. Na visualização, os participantes são encorajados a convidar a pessoa de sua escolha a um lugar seguro e imaginário. Quando conduz essa visualização para um grupo grande, quase sempre surge na consciência de alguns participantes uma pessoa morta, frequentemente um dos pais. Às vezes, o participante escolhe uma outra pessoa e, para sua surpresa, um genitor falecido aparece. Durante o encontro e o contato com essa pessoa, o perdão costuma ser expresso nos dois sentidos. Eu não sei se aparece ali, e agora eu não entendi isso aqui. Se aparece, como? Aparece como aparece? Se aparece a energia, se aparece na mente, se vem na mente da pessoa, que ela está concentrada fazendo a visualização, né? Então, aparece nesse encontro. Acho que é isso. Acho que é isso. Ouvindo a pessoa falecida falar durante esse processo? É, durante a visualização de olhos fechados, ela se reencontra com alguém que faleceu. Falar durante esse processo, compreence o seu lado da questão. A oportunidade de compartilhar as experiências e pontos de vista do outro permite que ambos possam entender e lidar com a dor. Então, a pessoa que já desencarnou, ela vem na sua visualização e ali elas conversam dentro da sua mente e conseguem trabalhar isso. Um entender o outro. Como resultado, muitas vezes ocorre uma cura emocional autêntica e profunda. Estejam seus pais vivos ou mortos, se você estiver aberto à possibilidade de curar seu relacionamento com eles, tente a visualização de amor e perdão que se segue. Então, nós vamos fazer. Vai ficar no lugar da meditação, né? É que eu vou conduzindo vocês, então... Eu nem tinha visto aqui, nem lembrava. Então, vamos lá. Visualização de amor e perdão. Fique em uma posição confortável. Você pode estar sentado, se por acaso você estiver com alguma limitação, estiver na cama, sem nenhum problema. Vai ouvindo a minha voz. Deixe-se conduzir, deixe-se levar por essa visualização, por essa... É uma meditação, tá? Isso é uma meditação também. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Enquanto você expira, sinta a tensão abandonando o seu corpo e a mente. Então, você inspira bem longo. Se for possível, pelas narinas. Expira bem longo. Quando você expira, leva o umbigo lá nas costas e vai empurrando todo o ar para fora. E sente relaxar os maxilares, destravar os dentes. Soltar os seus ombros, relaxar os ombros. Toda a tensão que você possa estar ali no pescoço, na nuca, se sentir vontade, movimenta um pouquinho a sua cabeça para um lado, para o outro. Se você estiver sentado numa cadeira, tente apoiar os seus pés no chão. Observe se existe tensão no seu corpo e solte e relaxe. Inspire lenta e profundamente. Solte e relaxe toda a musculatura. Agora, imagine que está em um lugar seguro e confortável. Você já pode ter estado lá antes. Pode ser um lugar conhecido ou algo que você venha a criar com a sua mente. Note a aparência do local, como ele é pacífico, tranquilo. Sinta-se confortável, calmo e relaxado. Inspire e sinta uma força calma dentro de você. Agora, pense em alguém de quem você se ressente. Talvez alguém do passado ou alguém que você vê todos os dias. Traga alguém à sua tela mental. Visualize essa pessoa na sua mente diante de você. Inspire e sinta sua força interior. Enquanto você expira lentamente, livre-se de quaisquer medos ou preocupações. Agora, convide essa pessoa que você visualizou para ir no seu lugar seguro, para estar lá com você. Inspire e sinta a totalidade dentro do seu ser. Permita-se olhar para essa pessoa e agora comece a se relacionar com ela. Comunicando os pensamentos e sentimentos que nunca foram ditos. Com disposição e coragem. Permita-se compartilhar a verdade das suas experiências. Apenas diga aquilo que você sente. Diga aquilo que vem ao seu coração. Que vem à sua mente nesse instante. Diga tudo aquilo que você tem vontade. Tudo aquilo que você quis dizer e não foi possível em outra ocasião. Agora, permita-se escutar o que essa pessoa compartilha com você. Ouça bem as palavras e sentimentos que podem nem mesmo ser ditos. Ouça com paciência e de coração aberto. Ouça tudo o que ela tem a dizer. Perceba a verdade por trás das suas palavras. Ouça sem acusações ou julgamentos. Apenas ouça. Traga uma escuta amorosa, generosa. Livre-se do orgulho que se prende ao ressentimento. Inspire e sinta a totalidade dentro do seu ser. Permita-se olhar nos olhos dela. Livre-se do medo e veja além do medo que ela também sente. Livre-se do peso do ressentimento e permita-se perdoar. Livre-se dos julgamentos e veja com novos olhos. Veja além dos erros dessa pessoa e permita-se ver a sua totalidade. Traga uma luz ao seu olhar. A luz que vem do seu coração. A luz que emana do amor e traga um olhar amoroso. Um olhar generoso. De acolhimento. Receba, acolha a outra pessoa. Que também sofre, que também sente. Que também quer ser feliz. Agora, olhe novamente nos seus olhos. Nos olhos dessa pessoa que está à sua frente. E permita que as questões que estavam entre vocês vão se apagando até desaparecer. Respire e sinta a sua força interior. Respire plenamente, profundamente. Se houver mais alguma coisa que você quer dizer a essa pessoa, leve alguns instantes para fazê-lo. Sinta esse momento. Sinta o amor envolver vocês. Sinta o amor conduzir essa prática interna. É a energia que vibra em você. Que tremula no seu coração. É a energia do amor que você leva até essa outra pessoa. E ela percebe, ela sente, ela acolhe. Acolha também. Sinta o amor transbordar e envolver vocês dois. Sinta a lucidez das suas emoções. Sinta a clareza interna. Soltando todo o ressentimento. Soltando tudo aquilo que trouxe dor, que trouxe sofrimento. Trazendo a libertação interna. Reconheça que é possível, que é possível fazer essa escolha. A escolha do perdão. Agora, permita-se soltar o passado e ver essa pessoa como ela é pela primeira vez. Como se você a estivesse conhecendo agora, nesse instante. Nesse momento, cada um dos dois sabe quem a outra pessoa realmente é. Agora, com um senso de liberdade que vai além da compreensão. Se despeça e veja essa pessoa partir. Sinta a alegria dessa partida. Porque tudo está bem. Agora, estenda-se perdão a si mesmo. Livrando-se de quaisquer culpas ou autorrecriminações. Livre-se dos julgamentos. Livre-se das críticas, das exigências que você faz a si mesmo. Abre espaço para si mesmo no seu coração. Abre o seu coração para você mesmo. Sabendo que você sempre merece o seu amor. Sinta uma liberdade e felicidade crescente à medida que o seu coração se abre completamente ao seu poder de amar. De viver plenamente. É o amor que transborda. E você se sente genuinamente amado, genuinamente amada por você. Nutrindo quem você é com a aceitação, com o acolhimento, com a alegria em amar você. A liberdade em amar você, em ser quem você é. Prepare-se para abrir os olhos. Sinta-se cada vez mais alerta. E quando estiver pronto, abra os seus olhos e leve o seu dia adiante. Amor e perdão é o nome dessa visualização. Pode ser utilizada para curar o seu relacionamento com qualquer pessoa. É bom voltar a essa visualização. É bom voltar a essa visualização muitas vezes enquanto pratico o perdão com outras pessoas. Quanto mais você escolher uma consciência amorosa, mais consistente, integrada e natural se torna a expressão do seu perdão. Lembre-se, no entanto, que o perdão não é necessariamente eterno, especialmente no início, quando há um bocado de julgamento e culpa do passado. Você pode sentir que finalmente perdoou alguém e, então, minutos depois, uma frase ou memória traz de novo a raiva. A gente ouve muito isso, né? Ah, eu perdoei o fulano. Ah, mas que ele merece isso, ele merece. Ou então, eu não sei, a gente ouve algumas coisas assim, né? Ah, mas que... Nem digo... Deixa eu colocar no silencioso. Esqueci, desculpa. Você pode se... Bom, deixa eu voltar aqui. Uma frase ou memória traz de novo a raiva. Muitas vezes, quanto mais forte você se torna, mais você fica capaz de permitir que a raiva mais profunda e escondida apareça. Porque você guardou aquilo por tanto tempo, colocou embaixo do tapete e foi pisando, pisando e andando naquilo. E foi ficando lisinho esse tapete, parecendo que não tinha nada ali embaixo, né? Seja gentil consigo mesma. Consigo mesmo. É um processo. É um processo. As questões que não estiverem resolvidas com seus pais ou em outras áreas da sua vida, continuarão surgindo para promover a cura. Como está escrito em Curso de Milagres, escolha mais uma vez. Juntos, vocês permanecem prisioneiros do medo. Ou deixam sua casa de sombras e caminham para a luz que o perdão traz. Então, juntos, vocês permanecem prisioneiros do medo. Ou juntos, caminham para a luz que o perdão traz. O perdão liberta internamente. Mas é um processo interno. É um processo de aceitação, de acolhimento, de aprendizado. E aprendizado, inclusive, de como lidar com o outro que é tão diferente de você. Criamos expectativas em relação ao outro. Mas o outro também cria expectativas em relação a nós mesmos. E essas expectativas, muitas vezes, não são atendidas. E geram tanta frustração. Tanto desconforto. Sendo que era possível dizer. Dizer o que se sente. Uma coisa muito bacana que ela disse aqui. Que lá no início do livro, nunca suponha. Não faça suposições. Não faça suposição de que o outro está pensando ou sentindo tal coisa. Tenha certeza. Pergunte. Questione. Não faça suposições. Porque, muitas vezes, nem nós mesmos nos conhecemos. Nem nós mesmos sabemos o que sentimos. Então, o convite que a meditação traz. O convite da leitura desse perdão. Desse livro, o livro do perdão. A razão dessa live. E de todas as outras. Tem outras lives desde o início dessa leitura. É para que nós possamos trazer um pouco mais de clareza. Clareza das nossas emoções. Aos nossos sentimentos. Clareza mental. E que nós possamos reconhecer que existe uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu decido perdoar. Somente quando eu escolho, é possível trilhar esse caminho. Aí, um caminho se inicia. Passo por passo. Um de cada vez. Não dá saltos. Você não corre. Você vai aos poucos. Mesmo que lentamente. Vamos caminhando. Mas o que nós podemos fazer para facilitar esse processo. É sustentar esses passos. Eu sempre sinto. Eu vejo. Como se algo. A gente não põe o pé no chão. Então, o chão está nos sustentando. Mas sempre tem algo entre o chão e o pé. É a energia do amor. É a energia do amor que sustenta a nossa caminhada. É a energia do amor que nos conduz por caminhos luminosos. Que talvez cheguem até o perdão. Talvez. Talvez seja possível. Em algum momento. Perdoar. Mas eu preciso trazer internamente essa decisão. Essa escolha. De verdadeiramente querer me libertar. Da dor. Da mágoa. Do ressentimento. Da frustração. E trazer a luz que emana do meu coração. Para me conduzir nesse processo. Para iluminar esses caminhos. Para que eu possa sair da escuridão. Da mágoa. Da dor. Do ressentimento. Da frustração. E que eu possa abrir o meu coração para a luz. E isso é uma escolha. E quando eu escolho. Eu conduzo o outro nessa escolha. Porque eu vou em direção ao outro. Eu não faço isso sozinha. Por isso que essa visualização. Ela é tão poderosa. Ela é tão linda. Porque eu me coloco. Energeticamente. Diante do outro. Mesmo que o outro nem saiba. Que eu esteja fazendo essa meditação. Para mim não travou. Grazi. Será que é a sua energia? É a sua energia. É. Será que é a sua internet? Aqui não travou. Não parece pelo menos que está travado. Continua travado? Às vezes é a internet. Não? Porque isso é uma coisa bem importante. Uma coisa que eu acho importante a gente dizer. Que não depende exclusivamente. Do outro. O outro não precisa saber. Que o outro não precisa saber. Que eu estou trabalhando internamente o perdão. Porque você está indo no modo mais sutil. Você está saindo da matéria. Você está indo na vibração. Na vibração do amor. Na vibração. Que eu achei lindo. A compaixão. Significa em vale. Tremular. Ela vibra. Ela tremula. No coração. Então é a partir do coração. Que eu conduzo esse caminhar do perdão. É um caminhar longo às vezes. Um caminhar longo, demorado, cansativo. Em que eu devo insistir. Mas não desanimar. Não desistir. Porque o resultado traz uma libertação imensa. Traz a paz. Traz a segurança. E solta os medos. Solta os julgamentos. Solta tudo aquilo que limita você. O perdão, ele nos fortalece. Quem perdoa se liberta do peso. Da mágoa. Do ressentimento. E isso fica mais leve. E quando nós trazemos essa visualização. Que eu adorei. Eu não lembrava dela. Eu já tinha feito. Mas não tinha lembrado. Quando a gente faz essa visualização. De trazer o outro. Em que você reconhece que te magoou. Que te feriu. Que te fez sofrer. E você escuta um pouco aquilo que ele tem pra te dizer. Mesmo que ele não diga nada. Ele está na sua frente. E você toma a decisão. A escolha. De perdoar. Tudo se transforma na nossa vida. Pouco a pouco. Vamos nos sustentando. Na nossa caminhada. Com a luz que emana do amor do nosso coração. Porque esquecemos quem somos. Somos seres de luz. Uma jornada terrena. E precisamos apenas reconhecer quem somos. Trazer de volta o olhar para a nossa essência. Para a luz que brilha no coração. Que ilumina o seu dia. Que ilumina os seus passos. Que ilumina as suas escolhas. As suas decisões. Então. Eu agradeço demais. Eu vou encerrar aqui. Porque o próximo. A gente já tem. A história de Érica. É uma outra história. Para a gente seguir. Ó. Antes eu estava fazendo terça e quinta às onze. Mas não será possível terça e quinta às onze. Porque eu tenho que fazer fisioterapia no meu dedo da mão. E eu não estou conseguindo horário. Então. Enquanto eu estiver fazendo fisioterapia. Porque eu rompi os ligamentos do dedão da mão. Em janeiro. Fiz uma cirurgia. E agora que eu começo o processo da fisioterapia. É um processo lento. Como o perdão. Então. Ficaremos toda terça-feira. Esse encontro marcado. Tá bom? Toda terça-feira. Às onze horas. Faremos o livro do perdão. Com uma meditação. Com uma visualização. Com o que o livro vai trazendo. Tá? Às vezes eu trago uma meditação. Às vezes o próprio livro traz. E vamos juntos aprendendo. Aprendendo um pouco mais. Que é possível amar. E ser amado. É possível trazer esse merecimento interno. E acolher o outro também na sua dor. No seu sofrimento. E expandir essa percepção. De que é possível perdoar. Mas é um processo. Lento. Contínuo. Vamos treinando. Todos os dias. Um pouquinho. Obrigada. Grazi. Olha. Hoje é terça-feira. Então. Na quinta-feira. Às nove horas da manhã. Tem yoga. Aqui no Instagram. Às nove horas. Sábado e domingo também. Sábado e domingo às dezenove. Sendo que domingo é uma yoga restaurativa. Com muito relaxamento. Para vocês começarem a semana. Com muita paz no coração. Fiquem em paz. Oi Renata. Obrigada. Fiquem com Deus. Oi Bárbara. Que bom que você está aqui. Ah. O livro é esse aqui. O livro do perdão. Dizem que na Amazon. Tem. Acho que é Amazon. É. Robin Casarjian. Eu sempre coloco na descrição do vídeo. Eu vou colocar lá. Um caminho para o coração tranquilo. Não tem mais em sebo. Ele está bem esgotado. É uma autora americana. E ele é muito legal. Tem os outros vídeos. Porque a gente já está em um terço do livro. E tem os vídeos lá no YouTube. Tem uma playlist. O livro do perdão. Se alguém não achar e quiser. Só me dá um oi. Que eu mando a playlist para vocês pelo WhatsApp. Tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão. Uma alegria imensa. Oi Bel. Você está aí Bel. Que bom. Que saudade. Que bom ver vocês por aqui. Sintam-se abraçadas. Todos abraçadas. Vocês viram meus dois gatinhos? Eu nunca tinha usado essa blusa. Falei pronto. Vou colocar lá. Um beijo. Namastê. Fiquem com Deus. Gratidão. Fiquem bem. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.